Bom dia, alunos do sétimo ano. Vamos iniciar hoje a resolução de questões do tirateima. Primeira questão do IFAM, processo seletivo do primeiro semestre de 2015. Num prédio de apartamentos há 20 andares acima do térreo e 5 andares no subsolo. Um elevador encontra-se parado no terceiro andado subsolo e executa o seguinte itinerário. Sobe 17 andares, sobe mais 4 andares, desce 5 andares, desce mais 14 andares e finalmente sobe 2 andares. Onde ficou estacionado no letra A, térreo, letra B, primeiro andar, letra C, segundo andar, letra D, primeiro andar do subsolo e letra E, segundo andar do subsolo. Então, primeiramente eu vou representar cada andar com um sinal positivo ou com um sinal negativo, dependendo em que parte ele está. Porque se ele está acima do térreo vai ser positivo e se ele está no subsolo é negativo. Então, a primeira parte fala o seguinte, o elevador encontra-se parado no terceiro andado subsolo. Então, eu sei que o terceiro andar vai ser negativo, que está abaixo de zero. E executa o seguinte itinerário, sobe 17 andares, mais 17, sobe mais 4 andares, mais 4, desce 5 andares, menos 5, desce mais 14 andares. Se ele vai descer, então menos 14, e finalmente desce mais 14 andares e finalmente sobe 2 andares, mais 2. Então, aqui eu vou ter uma adição algébrica. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu posso organizar os números negativos e depois fazer o cálculo deles primeiro e depois organizo os números positivos. Então, menos 3, menos 5, menos 14. E os positivos são mais 17, mais 4 e mais 2. E vamos começar a aplicar a regra de sinais. Sinais iguais, soma e conserva o sinal deles. Vai dar aqui, menos 3 com menos 5, vai dar o total de menos 8. Repete o restante. Se você quiser fazer o cálculo dos positivos, como eles são todos positivos, você pode também. 17 mais 4 vai dar 21, 21 mais 2 vai dar 23. E aqui, menos 8, que é a resposta de menos 3 com menos 5, com menos 14 aqui, que sobrou. O último negativo. Sinais iguais, soma e conserva o sinal deles. Então, vou somar os módulos, 8 e 14, que vai dar quanto? 22 com mais 23. E aqui no final, a última regrinha. Sinar diferente, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Vou subtrair os valores, 22 e 23 menos 22, que vai dar 1. E vou repetir o sinal do maior módulo. O maior módulo é 23. Então, ele é positivo. A questão, a letra correta é a letra B. Primeiro andar. Então, tenha um excelente dia e até a próxima aula de resolução de tiratel. E aí Obrigado.